Círculo, vamos fazer outra aqui, ó, faço um círculo, preencho, vou preenchendo com calma, tá, você pode preencher com calma, ó, um círculo, embaixo do círculo, meia lua, tá, faz uma meia lua, pra ser a projeção da sombra, né, a sombra projetada. Agora, isquinha do branquinho, pontinha de branquinho, embaixo da bolinha, ó, embaixo da bolinha, passa mais um pouquinho, vem com pouco até ir clareando, e aí você dá uma essumadinha até o meio da bola, ó, com calma, com esse branco. Na parte superior da minha bola, que ficou escuro, eu coloco um pontinho, eu sou trêmulo mesmo, dois pontinhos, e já tá aí a gotinha de orvalho para vocês. Gente, gostaram? Segue meu Instagram bastante.